Tá pronto, Flink? Eu nasci pronto, Akai. Um, dois, três, quatro. Podemos fazer outra coisa, galera? Pode ser, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Ninjin, você tá atrapalhando o ápice da nossa turnê mundial. É, não vem cortar o nosso momento de glória só porque você ficou sem cenoura pra continuar jogando. Ah, galera, por favor. Vamos fazer alguma coisa bem maneira. Coisa bem maneira. Coisa bem maneira, coisa bem maneira, coisa bem maneira. Já já a gente faz outra coisa, Ninjin. E se partíssemos em uma jornada épica de inconsequências juvenis, regadas a risadas e bons momentos entre amigos? Ah, faz o que você quiser, Ninjin. Só deixa a gente jogar. Meleca, meleca, meleca. Quem precisa de amigos assim? Eu vou fazer mesmo o que eles disseram. Vou fazer o que eu quero. Já era a hora, Ninjinho. Um ninja como você não pode viver na aba de perdedores que não te apoiam. Quem é você? Como você sabe meu nome? Como você sabe que eu sou ninja? Ora, meninão. Você é famoso. Não é todo dia que um filhote de coelho enfrenta uma tropa do Shogun sozinho e sai inteiro. É. Só um verdadeiro ninja consegui... Pera lá. Você é um moleque do comercial. É como o meu dentista sempre diz. Uma escovada por dia. Abre um sorriso magia. Você é quase uma estrela da TV. Moe Junior é meu nome. E será que eu barra modelo barra MC é uma fração dos meus talentos. Mas não vamos fugir do assunto. Eu tô aqui pra falar de você. De mim? Desde que eu ouvi a sua história, meninão, eu soube que havia finalmente encontrado o melhor amigo perfeito. Ih, quer dizer, o guerreiro perfeito. Ah, não. Imagina que isso exagero. Me conta mais. Como eu te falei, eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa plantação de cenoura pra viver a maior aventura de todas. Como você vai fazer isso? Eu tenho os meus contatinhos. Uau! Parte 1 do plano. Conculo ouita. Uau! 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 Uau!